Beleza galera, tamo aqui em Copacabana no quiosque Buenos Aires É, Buenos Aires não é na Argentina? É em Copacabana no Rio de Janeiro Calçadão, Avenida Atlântica Tamo aqui com os amigos que são do Paraná Qual é a cidade do Paraná? Qual é a cidade do Paraná? É Campo Largo Campo Largo no Paraná? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Gabriel E o seu nome? É Carla Carla, eles estão comprando aqui, ó Duas cangas, duas cangas do Rio de Janeiro Mix do Rio Com 11 imagens da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro E vão levar para? Campo Largo Campo Largo no Paraná É Norte e Sul, Leste e Oeste, como é que é? Sul do Paraná, quase fronteira com Santa Catarina Vamos que vamos É isso aí E qual o valor? O valor? O valor? É isso aí, o valor aqui, ó Olha aí, galera, beleza Beleza, beleza Você que é comerciante, há uma esperança do retomada, você voltar a vender É, e nós estamos dando exemplo aqui, ó Canga, entendendo aqui, ó Olha o pessoal de Campo Largo No Paraná, ok? Beleza? É isso aí, minha gente Tudo de bom Venha para o Rio de Janeiro Valeu a pena ver para o Rio? Valeu, valeu, sim Vou voltar Recomendo ao pessoal do Paraná Recomendo, claro Recomenda? Com certeza Beleza, é isso aí, ó Todo mundo recomendando a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro Que já foi capital Mas tem muitos atrativos para você do Paraná Tamo junto E não se esqueça É agora a retomada do Brasil As atividades comerciais normais Vendendo, comunicando Sendo mais alegre e feliz Tão felizes? Muito Tá feliz? Demais Então, todo mundo feliz e alegre Brasil, ziu, 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 ziu Tamo junto